Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O rei Kansa sabia que estava em apuros. O oitavo filho de Devaki, Krishna, veio a maturar para matá-lo. Kansa sabia que ele estava muito, muito próximo de morrer e não conseguiu dormir ou mesmo descansar a noite toda. Pela manhã, as lutas começaram, com batidas de tambores. Enquanto a música estava sendo tocada, alguns dos melhores lutadores, tais como Tianura, Mustica, Shala e Toshala, caminhavam até o centro da grande arena. Tudo estava muito bem limpo e decorado, com bandeiras e flores ao redor. Muitos reis vieram assistir os jogos. Kansa estava no meio de muitos outros ministros. Nanda Maharaja e os vaqueiros vieram de Vrindavana. Eles se aproximaram de Kansa e ofereceram coisas deliciosas feitas com leite. Depois disso, eles se sentaram ao lado do rei em uma plataforma especialmente destinada a eles. Por tantos anos, Kansa tinha feito muitas coisas perversas para se certificar que iria ficar a salvo de Krishna, a única pessoa que poderia matá-lo. Ele havia mantido a família de Krishna na prisão por um longo tempo. Logo no nascimento de Krishna, ele ordenou que os soldados matassem todos os bebês inocentes. Ele próprio havia matado pessoalmente todos os irmãos bebês de Krishna. Ele também tinha enviado muitos demônios horríveis para Vrindavana para atormentar os maravilhosos devotos que viviam lá. Quando todos os intentos falharam, ele organizou um festival especial para aprender e matar Krishna em Maturá. Mas mesmo depois de ter feito todas essas coisas, seu coração estava batendo muito rápido com medo de morrer. Quando Krishna e Balarama ouviram as batidas dos tambores, eles correram para ver a diversão na arena de luta livre. Quando eles chegaram lá, eles viram o maior elefante que eles já tinham visto em sua vida. Seu nome era Kuvalayapida. Ele era especialmente treinado em lutar em guerras e estava bem no meio do grande portal, bloqueando o caminho para a entrada. Logo que Krishna tentou entrar, o elefante tentou agarrar Krishna com sua longa tromba. Mas Krishna, muito rapidamente, saltou para trás e segurou seu rabo. Krishna pegou e o puxou. Ele arrastou aquele elefante de um lado para o outro, assim como costumava puxar a cauda dos bezerros quando ele era muito pequeno. Então Krishna foi à frente do elefante e deu-lhe uma bofetada muito forte. Rapidamente Krishna pulou sobre ele e o derrubou. Kuvalayapida tentou perfurar Krishna com suas presas de marfim. Mas Krishna saiu rapidamente de sua frente assim que o elefante chegou perto. Quando o elefante e o condutor caíram, Krishna pulou nas costas do elefante e matou aquela fera e o condutor. Todos os vaquerinhos pularam de excitação e aplaudiram com grande alegria, gritando Jaya, todas as glórias a Krishna, todas as glórias a Krishna, aquele que derrubou o grande elefante. Depois de matar Kuvalayapida, Krishna e Balarama tiraram as enormes presas de marfim e balançavam elas em seus ombros. Então eles foram para a arena de luta livre juntamente com seus amigos vaqueiros. Quando Krishna entrou, os lutadores pensaram que ele parecia tão forte quanto o raio. A maioria das pessoas ali pensaram que ele era a pessoa mais linda que eles já haviam visto. Para as mulheres, ele era um menino muito bonito. Os vaqueiros viam Krishna como seu querido amigo e irmão de longa data de Vrindavana. Os reis pensaram que Krishna parecia como o mais forte de todos os reis. Nanda Maharaj e sua mãe Ashoda pensaram em Krishna como seu filho mais amoroso. Grandes yogis e santos ouviram como a super alma no coração de todas as entidades vivas. E o rei Kansa, que tinha medo de Krishna por muito tempo, viu Krishna como a morte personificada.